Manuel da Conceição morreu em Imperatriz após complicações de saúde. Ele estava internado com broncopneumonia e precisou fazer uma cirurgia recentemente. Acabou não resistindo ao tratamento. Seu velório ocorre na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde diversas pessoas se reuniram para dar o último adeus ao líder camponês. Manuel é uma referência muito importante para a luta camponês e ambiental no Brasil. Um grande líder, um líder completo, que deixa um grande legado, um grande exemplo, que é fonte de inspiração para todos aqueles que lutam por oportunidades para todos. E nos deixa um grande legado de ensinamento, de quem tem convicção, de quem acredita na possibilidade de um mundo mais fraterno, mais solidário, mais construtivo, mais colaborativo. E é por essa razão que tantas e tantas pessoas pelo Brasil todo o saúdam. Manuel da Conceição tinha 86 anos. Sua luta em defesa dos trabalhadores rurais ficou conhecida internacionalmente. Durante a ditadura militar, Manuel foi brutalmente torturado, mas nunca desistiu dos seus ideais. Já na década de 1980, ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. A história de vida, a luta do Manuel da Conceição, ela ecoa para além do Maranhão. É um exemplo, um exemplo de resiliência, uma pessoa que foi duramente perseguida, sofreu vários atentados, torturas, prisões, tudo de forma injusta, até o exílio, mas nunca desistiu da sua causa. O governador Flávio Dino fez questão de vir à Imperatriz e está presente no velório. Ele falou sobre a trajetória de Manuel da Conceição e destacou sua atuação por justiça social. Manuel da Conceição é um dos fundadores do PT, do Partido dos Trabalhadores, em nível nacional. Atuou em vários estados do nosso país, sempre vinculado à causa da agricultura, da agroecologia, da agricultura familiar, da produção sustentável. Maranhense, oriundo do Vale do Pindaré, deixou sua marca na região Tocantina, em todo o nosso estado. Fiz questão de vir aqui para agradecer, homenagear, porque é um homem honrado, um homem que levou uma vida honesta, coerente com a sua visão de mundo, com seus projetos, com as suas propostas para a sociedade e merece, sem dúvida, todas as homenagens. Manuel da Conceição foi um dos líderes camponeses mais importantes do Brasil. Ao longo dos anos, a sua militância esteve dedicada à igualdade. Ele também teve um papel relevante no processo de reforma agrária do país. Isso é uma lacuna que é impossível de ser preenchida, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele semeou, que ele plantou e que ele deixou o seu exemplo de firmeza e, vamos dizer assim, de luta pela democracia. Obrigado. 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 Obrigado.